E salve! Academia Robots Brasil, de serando do básico avançado, sem gastar nenhum centavo. Murilo Lavaldes, no vídeo de hoje, abertura de baús do bingo! 7.500 fichas, vamos pegar aí um baú lendário, baú supremo, eu sei lá o nome desse baú aqui, doido. E já vou dizer pra vocês, gente, muita gente pergunta, ah, Murilo, não tá aparecendo esse baú na direita aí, para! Ele só libera pra você no nível 30, porque ele tem peças de nave-mãe, nave-mãe. Só libera no nível 30, vou ilustrar aqui pra vocês, tá vendo? Essas nave-mães aqui, só libera no nível 30, por isso que você não está vendo esse baú, se você está no nível 29, 28 ou pra baixo, tá? Então vamos lá, galera, já vamos sem enrolação aqui, se você não sabe, a gente já tem um outro vídeo de abertura de baús, onde eu abri o baú de bronze, o baú de prata. Tem uma live também, onde eu apareci lá na webcam, é eu Murilo, não o Otávio, Otávio já tem aparecido nas últimas, Mas eu, Murilo, quem vos fala neste vídeo agora, perdão, quem vos fala neste vídeo agora, apareceu lá. Deu umas bugadas, umas travadas, meu PCzinho não tá aguentando rodar a webcam junto com a live e tudo assim, né? Logo mais eu vou precisar aí comprar um PC novo, mas vamos fazendo aos pouquinhos aqui, do jeito que dá, do melhor que a gente pode aqui. Sempre faça isso, gente. Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem, tranquilo? Vamos aqui para os primeiros prêmios aqui, as primeiras aberturas. Ó, a pecinha de Telon aqui, que é a arma pesada das novas. Se você não viu, já tem vídeo aqui no canal sobre essas armas, tem vídeo também sobre o Angler já, tem muito vídeo aqui no canal já sobre esse evento novo. Tem vídeo explicando as habilidades novas que chegaram. Se você não viu ainda, mano, tem um vídeo com o Typhoon super rápido, muito, com o dobro de velocidade. É o Typhoon fantasma. Sugiro muito que você assista. Ó, eu já vou aqui, já vou sanar um pouquinho da curiosidade de vocês. Vou abrir um balzinho raro aqui na tranquilidade, ó. Rapidinho mostrar o que vocês podem ganhar aqui. Eu ganho umas coisas meio troll aqui já, mas a maioria dos prêmios foi bem legal. Então vamos lá. Uma Havagira, top. Acho que agora eu posso fazer já um charangão, hein, com essas armas. Pô, curti, hein, curti, curti. Já vai ficar top. Eu tenho uma Kraken, uma Havagira também. Olha, quase estou completando uma Cló aqui. E ganhei mil delas, hein, milagre. Mas também, segundo baú. Opa, mais de Cló? Não, vamos elogiar o baú aqui. Ih, foi só elogiar que o negócio deu ruim aqui já. Pode elogiar muito não, pode elogiar muito não. Podia me dar da nave nova, né. Da nave nova eu quase não... Uh! Consegui aqui, ó, pegar uma Cló. Aí sim, eu vou pegar aqui, ó. E aí já vai dar pra fazer umas Buildzinhas bem legal. Porque eu ganhei três Cló da Pixonic. E... Ou Upwake. Nem sei mais como é que eu devo chamar agora. Que a... O Robots foi comprado num conglomerado, né, de empresas. Que ele fazia parte. Aí ele foi comprado pela Upwake. Talvez seja por isso que a gente esteja aí sofrendo com uns baús muito ruins aí, né. Vamos fazer o quê? Vamos fazer nada, né. Vamos esperar. Ó, tô quase completando essa nave aqui de dois... Mano, de 500 e 500. O ódio, cara. Nossa. Amaldiçoado seja aquele que colocou 500 peças nesses baús aqui. Nossa, meu Deus do céu, cara. Ó, foi só a gente... O negócio aqui é... Morde a sopra, entendeu? Que aí o negócio começa a dar aquilo que você quer aqui. Você elogia, aí ele para. Aí você xinga, aí o negócio começa a voltar e ficar bom de novo. Ó, Cló podia dar de Telon, né, mano. De Telonzinha ia ficar bacana. Dois baúzinhos. Aqui, depois eu abro três no final, para ficar... Ficar God aqui, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá. Mande boas energias, para a gente poder ganhar dronezinho Patron, poder ganhar Damage Controller, poder ganhar esse Durability Extender aqui. Para você que não sabe, ele faz o seguinte. Ele dá 10% de durabilidade para Titãs e para Robôs. Você pode usar essa nave aqui. Não é a nave, né. A torreta da nave mais de uma vez na partida e ele acumula. Não é como se ele curasse ou ficasse por um tempo. Então, digamos, se o robô está com 10, está com 100 mil de vida. Ele tem 100 mil de vida, tá. Porque ele pode estar com menos do que alguém te acertou. Usou essa habilidade, usou essa nave-mãe, usou alguma nave-mãe com essa torreta, seu robô vai ganhar 15%. Então, ele vai sair de 100 mil de máximo para 115 mil de máximo. Se você carregar sua habilidade de novo, sua nave-mãe de novo, e usar essa torreta, usar a nave-mãe com a torreta, vai pegar mais 15% aí dos 115 mil, creio eu, né. Mas assim que eu conseguir essa torretinha aqui, eu já mostro para vocês como é que vai ser. Aqui, ó, o Sinister Claw! Aí sim, eu nem lembrava que dava para ganhar isso daqui. Pô, é bom que eu vou conseguir fazer o parzinho, porque eu ganhei 3 Sinister, né. Pô, legal, legal. Patron, aí sim, este drone, que você às vezes reclamava muito de ter ganhado esse drone. Nossa, Murilo, mas é muito ruim, o drone não serve para nada, o drone é porcaria. Nossa, eu vou ficar cego, mas aí adianta o quê? E vou ficar invisível? Todo mundo está utilizando o quantum sensor. Ele vai ser um bom drone contra o Angler, porque uma vez que o Angler chega perto de você, a habilidade dele acaba, e você fica cego com aquelas habilidades dele, você vai ficar muito vulnerável, porque você não pode revidar. Mas uma vez que você fica invisível, o Angler em si, nem um outro robô, vai conseguir te acertar porque você está invisível, a não ser que eles tenham o Quantum Raider. Pô, podia vir telon, né, não veio telon aqui, mas nem com reza braba, né. Ave Maria. E vamos aqui, vamos abrir mais uma linhazinha, porque eu estou querendo umas telon, mas não vem telon, mas nem... Que a pau, hein. Ó, consegui, finalmente eu consegui esta nave mãe aqui, com muito suf... Isso que nem ela é tão boa, cara. Nossa, é uma navezinha até relativamente ruim. Pelo menos eu ganhei, tá aqui, tá legal, vou mostrar aqui pra vocês o que ela faz aqui. Ela aplica dano por um tempo e ela também congela o adversário. Não é muito boa, não é muito boa assim, mas pelo menos fica aqui pra coleção, né. Telon. Ô, miuzinha, hein, caramba. Vamos lá, hein, vamos lá, hein. Cló não, cara, já tem muita Cló já. Vamos, simbora, simbora. Mais Cló. Ó, gente, vou parar, só pra gente olhar aqui como é que tá. Ó o que a gente ganhou no começo, ali na primeira linha. De peças, eu quero ver peças das armas pra ver o que a gente ganhou. Quantas vezes a gente ganhou? A gente ganhou na primeira linha. Uma vez, duas vezes. Na segunda linha, ganhou três, quatro, ganhou cinco, seis. Depois na... Sete, oito. Nove, dez. Onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Tá, então de vinte e cinco baús que a gente abriu, quinze e a gente conseguiu ganhar a peça das novas armas. Hum, o problema é que tá vindo muito de quinhentos, cara. Se você olhar, eu acho que não viu nenhuma vez duas mil e quinhentas. Será que tem duas mil e quinhentas? Olha, nem tem duas mil e quinhentas! Que roubo! Meu Deus, me que roubado, cara. Eu jurava que tinha duas mil e quinhentas, galera. Nossa, que roubo! E aqui tem a arma inteira? Tem. Aqui tem a Sinister Cló inteira. E aqui tem a Sinister Tellon. Nossa, mas que roubo, cara. Eu não lembrava que... Eu jurava que tinha duas mil e quinhentas. Nossa. Então tá aí dezesseis vezes a gente ganhou. Mas você viu que a Tellon, dificílima de ganhar, né? Baú Lendário. Pronto, esse é o nome. Baú Lendário. Acho que eu até falei esse nome, né? Mas vamos lá, galera. Mande suas energias positivas. Mande boas vibrações. Mande sua Blaze aí mentalmente. Acho que dá pra comentar aí nos comentários os emojis do canal. Então faça isso. Então vamos lá. E é três. E é dois. E é um. Mas Ravage. Agora eu não quero mais. Mas vamos lá. Vamos seguir. Ah, não. Eu não ganhei a torretinha, cara. Essa aqui eu já tenho, já. Essa aqui ela é relativamente boa. Relativamente boa. Mas tá bom, né? Vamos torcer agora pra gente ganhar aquela Sinister Tellon. Poder fazer umas buildzinhas legal aí. Uns negocinhos bacanas. Porque está complicadíssimo de ganhar Tellon. Tá complicadíssimo. Então vamos lá. E é três. E é dois. E é um. Ah, não. Por quê? Por quê? Por quê? Pra você ver como tá difícil, cara. De ganhar a Tellon. Mano, eu ganhei o Angler e não ganhei a Tellon. Que loucura. Isso que o Angler só dá pra ganhar aqui nesse baú, né? Aqui não tem peça do Angler. Não tem. O Angler só tá vindo aqui nesse baú só. Como eu já ganhei, então ele não vai aparecer aqui de novo, né? Mas que coisa, né? Mas que coisa. Mas galera, tá aí. Aberturinha pra vocês. Já viram como é que ficou. Já viram como é que tá os prêmios. Vou reforçar aqui que assim, se você tiver um evento pra não investir, não invista nesse. Porque esse está complicado de você receber umas coisas legais. Você precisa de muita ficha pra receber o que antes você recebia com pouca, cara. Tá difícil esse evento aqui, viu? Tá bem difícil. Bem, já falei demais. Então, simbora de gameplay. Iniciando no mapa do navio aqui com o nosso handle de retaliator. O handle aqui do Mad Max. Ou o handle dos catadores, como o pessoal gostava de dizer aí, né? Do Mad Max. Eu curti demais esse handle aqui. Pra mim, é uma das melhores edições limitadas que ele fizeram aqui. Enquanto eu vou falando, já chegou o doidão aqui, ó. Já chegou o luteador. O que eu vou fazer? Vou curar. Porque tem um monte de gente aqui comigo, ó. E essa é a sua estratégia. Vai pra trás dos caras, ó. Não fica na frente você dando a cara ali. Não é essa a sua função. Você não é tanque. Você não é pra disputar farol sozinho você. Isso é suporte de cura e suporte ofensivo. Já que você consegue curar, cara, faz isso. Viu quando chegou o luteador ali? Eu já peguei e vi se tinha alguém pra poder me auxiliar. Caso não tivesse, eu ia acabar ficando ali pra não perder o farol. Porque a gente só tá com dois faróis. Então eu ia largar o meu titã aqui pra poder perder esse farol aqui. Então, avalie a situação. Como chegou mais uma galera, eu dei o espaço pro pessoal. Ativei a minha cura. E aí eu vou esse... Nossa, Jesus do céu. Este Minus criminoso de Lantern. Se fosse um Minus de Squall, seria muito mais potente. Ou até mesmo um de Ciclone. De Squall seria mais do que Ciclone ainda. Então assim, você viu que foi isso que eu fiz, né? Eu peguei, deixei o cara na frente, chegou ele também e outros aliados. E utilizei da minha cura. Então é isso que é importante que você faça aí. Utilize a sua cura. Vai trocar entre os modos. Se você ver que os seus parceiros estão precisando de cura, troca pro módulo de cura. Se ninguém tá precisando de cura, mano, troca pro módulo de ataque. Pra que você possa ajudar com uns 10 grandes de dano extra ali que você consegue dar. Além disso, você consegue disparar a habilidade. E suprimir os adversários e dar um pouquinho de dano. Enquanto isso que você viu aí, cara. Que a gente deu um embate aí contra o Noldens. Atiramos de canto. É importante que você faça isso. Tô muito exposto. Vocês viram que tinha acabado o meu escudo. O que eu vou fazer aqui? Vou cair pra dentro dessa construção aqui, né? Vou ficar protegido. E aí vou atirar só com duas armas de canto. Olha a curinha que eu falei. É isso que eu vou falando pra você aqui, mano. Olha, analise o que você pode ajudar, né? O que você pode auxiliar aí pro seu time. E vai sempre com alguém. Nunca vá sozinho com o handle. Por isso que você acha que o handle é ruim. Porque você tá utilizando da forma errada. Não é pra utilizar o handle pra pegar farol. O handle você utiliza como suporte. Como um aliado. E você ganha muita força para o seu time quando você faz isso. Dá uma olhadinha aqui. A gente foi só atirando de longe. Vocês viram que a gente tava lá de longe atirando na galera. De retaliator, cara. Retaliator. Deve estar no nível 20 essa retaliator aqui. Que tá bem baratinha pra upar. Se eu não me engano. Ou tá 300 ou tá 500 de platina. Pra deixar no nível máximo. Então. Como uma build inicial aí. Vale a pena você que tem o seu handle. Se não quiser gastar muito com isso aqui. Upa pro nível 10. E depois compra... Como é que é? Crate. Comprar crate. Que é um build excelente aqui pro handle. Acho que tem aqui no canal também. Dá uma pesquisada. Que você vai curtir. Saber como que é forte. Como que você consegue ajudar muito na partida. E aplicar bastante dano nos adversários. E aí. Aqui olha a dominada que a gente já deu. E vou dar uma outra dica bônus pra você. Final de partida. Fica nos faróis. Vai acontecer de... Isso aqui ó. Isso aqui vai acontecer. Os caras vão começar a botar robô Loki. Skyros. Pra forçar a pegar farol. E você vai ficar que nem um barata tonta. Rodando pra lá e pra cá. E o cara pega um farol. Você vai pra aquele farol. Pega. E aí o cara vai pro outro. Você vai lá. Pega. E nisso ele vai pegando farol. Vai circulando. E você vai perdendo a partida. Se você tiver em vantagem numérica. Fica num farol. Escolhe um farol e fica lá. E aí os outros do time tem que fazer a mesma coisa. E aí. No final você vai conseguir vencer a partida. Capturando os faróis. Na verdade. Mantendo os faróis. Bem. Eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo.